Se a pessoa serviu, esse documento de reservista é que é pego na unidade militar mesmo. Daí se a pessoa foi dispensada em seleção, aí é na junta militar, que é o certificado de dispensa de incorporação. Aí ela pode procurar a junta militar, pode pagar a taxa de R$ 5,91 através do PIX ou da GR1 no Banco do Brasil, ou ela pode tirar no site do alistamento online, no alistamento.eb.mil.br, na opção também já me alistei, e requerer certificado militar. Mas ele é tudo pelo QR Code, não precisa mais de foto, nada. Dele abaixo em PDF e no próprio site do alistamento online.